Novembro começa com mais uma redução da taxa de juros no Brasil. A queda de meio ponto reflete o otimismo na economia. É isso mesmo, Alexandre. Boa tarde. Oi, Eliara. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Nesse feriadão aqui de finados, como você disse, reflete sim algo de confiança e da retomada da economia brasileira. É claro que, de acordo com o Copom, até agora a taxa do Selic chegou ao menor nível desde o início de maio de 2022, quando ela registrou 11,75% ao ano, em 12 meses. Ao meu lado está o André Luiz Braga, que é economista. Ele vai explicar para a gente melhor um pouquinho de como que isso reflete no bolso do consumidor e na economia do nosso país. André, muito boa tarde para você. Queria que você falasse para a gente como que a gente pode, tecnicamente dizendo, ver o cenário da nossa economia aqui do Brasil com mais essa redução feita pelo Copom. Boa tarde a todos. Tecnicamente, para o bolso dos consumidores, para o bolso do brasileiro, por agora, a gente não tem um reflexo. A gente vai ter um reflexo mais de longo prazo e para as contas do governo. Esse afrouxamento monetário está vindo muito por conta de um bom resultado da inflação. Com a inflação um pouco mais controlada, com a perspectiva de fechar na casa dos 5%, que não está dentro da nossa meta do governo, porém, ele não está muito longe, muito distante do que se pode ser feito. Mas, tecnicamente, essa queda, então, vai trazer um afrouxamento, por exemplo, para o preço dos produtos, que é o que reflete tanto no consumidor final, por exemplo? Por agora, nem tanto. Então, assim, a grande expectativa é que agora a gente tenha um custo do dinheiro um pouco mais barato, uma preocupação um pouco mais para os investidores e, principalmente, para o governo. Com menos pagamento de juros, principalmente de longo prazo, o governo tem as suas contas um pouco mais controladas. E isso é favorável, porque se o governo gasta menos, com o pagamento de juros, ele tem mais dinheiro para fazer investimentos. Então, a redução do SELIC reflete aos juros, por exemplo, de investimentos empréstimos, algo relacionado a isso, e quem tem dívida ativa, por exemplo, também é um bom momento para estar aí tendo uma queda nesses juros que pagam e o empréstimo? Os juros de empréstimos para a pessoa física, ele vai demorar um pouquinho mais até um afrouxamento, porque, assim, a captação de recursos ainda, por parte das empresas, ainda está um pouco cara. A gente está com a taxa de juros ainda de quase 1% ao mês. Então, essa taxa de juros ainda está deixando o dinheiro um pouco caro. Com isso, a gente vai demorar um pouquinho mais a ver o reflexo para o consumidor, para a pessoa física. Até o final do ano, a gente ainda vai ter mais uma reunião do Copom. E, de certa maneira, o que a gente pode esperar disso? Seria mais redução? A expectativa do mercado é uma redução de mais meio ponto percentual ainda esse ano. Mas a gente não tem um reflexo tão bem montado para o ano que vem. E o que a gente pode esperar, então, para a finalização e início de 2023, considerando que a gente já está aí de encerramento deste ano? Ano que vem, a gente tem umas perspectivas melhores para a nossa economia? A perspectiva para o ano que vem, sim. Agora, vai depender também do que o governo vai conseguir fazer de meta fiscal, de controle dos próprios gastos. E isso vai refletir bastante na taxa Selic. André, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Goiás. Eliara, fica a dica aí. O pessoal de casa às vezes tem dificuldade de entender, mas, tecnicamente dizendo, o Selic reflete em tudo o que a gente consome no mercado. A questão também do dinheiro que entra e sai das contas governamentais e municipais. Mas a gente vai estar acompanhando e trazendo maiores informações para o nosso telespectador após a próxima reunião do Copom no mês que vem. Volto com você no estúdio. Tchau, tchau. 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 Obrigado.